Quando tava valor a você, me jogava fora, chutava igual bola O mundo girou e o proceder, é que você agora, chupa o dedo e chora Não quero mais você, passado só o TBT, só onde você pode me encontrar Não quero mais você, passado só o TBT, só onde você pode me encontrar Cê quer meu beijo, quer, não vai ter mais, quer meu amasso, né, não vai ter mais Pega sua saudade, vai pra casa do caralho, pega sua carência e vai pra casa do caralho Cê quer meu beijo, quer, não vai ter mais, quer meu amasso, né, não vai ter mais Pega sua saudade, vai pra casa do caralho, pega sua carência e vai pra casa do caralho Não quero mais você, passado só o TBT, só onde você pode me encontrar Não quero mais você, passado só o TBT, só onde você pode me encontrar Cê quer meu beijo, quer, não vai ter mais, quer meu amasso, né, não vai ter mais Pega sua saudade, vai pra casa do caralho, pega sua carência e vai pra casa do caralho Cê quer meu beijo, quer, não vai ter mais, quer meu amasso, né, não vai ter mais Cê quer sua saudade, vai pra casa do caralho, pega sua carência e vai pra casa do caralho Cê quer sua saudade, vai ter mais, quer sua saudade, vai ter mais